Vamos ao vivo agora para a capital, vamos com a participação da Rosana Siqueira, direto da CBN em Campo Grande. A Rosana tem informações importantes para a gente agora a respeito do 13º salário, né Rosana? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia aos nossos telespectadores da TVC nesta sexta-feira. E trazendo boas notícias, né Ana? Que eu só venho falar aqui de alta. O 13º salário deverá injetar em Mato Grosso do Sul o equivalente a 2,9 bilhões de reais. Isso entre pagamento de funcionalismo público e empresas privadas. O valor é em torno de 10% maior, Ana, em relação ao mesmo período do ano passado. Isso representa 278 milhões praticamente a mais na nossa economia aí nesse final do ano. A maior parte a gente sabe que são os valores pagos aí para o funcionalismo público, que é muito forte aí no nosso estado. Mas no total, mais de um milhão de trabalhadores vão receber aí o vencimento formal. É que são esses mais de um milhão é que tem aí dentro, que estão dentro do CAGED, né? Do trabalho formal, Ana. Então, notícia bem positiva. A média aqui, o rendimento médio dos dois grupos aí, somados, é de 2,9, 2 mil, 934, 31 reais, tá? Os salários. Ou seja, então é uma notícia muito positiva nesse momento em que o comércio começa a se preparar, já contratando temporários, já melhorando seus estoques. E pensando aí também naquela Black Friday, né? Que é onde eles fazem aquela renovação do estoque para receber os produtos de Natal, Ana. Exatamente, né, Rosana? A gente já vê que a economia, ela começa a ficar mais aquecida já a partir de novembro, justamente por conta disso, né? Por conta até da primeira parcela do 13º salário, que deve ser paga, né? Até o dia 30 de novembro e depois vem a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. É um recurso extra que ajuda muito na economia e a gente sabe o quanto que a nossa economia está precisando desse recurso extra, né, Rosana? E vem com alívio também para os trabalhadores brasileiros que têm sofrido tanto, né, Rosana? Sim. Esse ano foi um ano muito difícil em termos econômicos, né, Ana? A gente sabe que muita gente está se reerguendo, muita gente perdeu os seus ganhos formais e está aí sem emprego. Então, quem está no mercado e recebe o 13º, muita gente também, Ana, guarda isso aí para pagar o IPVA, o IPTU, e a mensalidade, a matrícula dos filhos, né, material escolar e uniforme, que a gente sabe que em janeiro começam a chegar em todas as contas e elas vêm dobradas também, né, Ana? Com certeza, Rosana. Por isso que é importante ter bastante cautela ao gastar aí o 13º, enfim, o dinheiro do mês de dezembro, né, não só gastar com festas, né, com comemorações e lembrar que em janeiro vem aí as contas, os impostos, não é verdade? Obrigada, obrigada, viu, Rosana, pela sua participação. É verdade. Obrigada, Ana. Um ótimo fim de semana e até segunda.